Um, dois, um e, um e Sou bem mulher, de pé que abaixo pelo pé Reencarnação da princesa do Daomé Eu sou o Marfim, lá das minas do Salomão Me esparram em mim, lua cheia sobre o carvão Mulherão, palanca, dançarão, me que se exala Língua assim, a conta certa, entra baunilho e sal Fogão de lenha, garrafa de areia colorida Pedra, sabão, bebeira e água boa de moringa Sou de arrancar, couro, de farejar, ouro Princesa do Daomé Música 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 Faço mandiga, fecho os caminhos com as cinzas Música 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 Música